Moradores da zona rural de Confresa, na região do Córrego da Onça, estão preocupados com o início do período de chuvas. O motivo? A construção de pontes na região, que segundo eles, podem não ficar prontas antes do período chuvoso. Segundo os produtores, com a chuva, os moradores não irão conseguir sair de suas propriedades, além de prejudicar na escoação da produção. Quando chover, não ficar preso aqui dentro, porque igual nós que mexemos com o leite, puxando ele, não está puxando ele para cá porque o caminhão não passava. Como é que fica a situação nossa aqui? É complicado, né? Igual nós aqui, ainda tem aquela outra estrada que passa por lá. Aí esse que no meio, quando fica uma coisa de lado, dá problema, esse aqui também pode, já está interditado, né? Não estou vendo ninguém trabalhar nessas pontes, que era pelo parque. A mesma preocupação se repete entre os moradores da área, uma vez que, segundo eles, por diversas vezes, já houve isolamento em virtude das condições das pontes. Procurada, a Prefeitura Municipal de Confresa informou que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para evitar que os moradores fiquem isolados. Essas pontes do Corga da Onça é um projeto que está dentro do PAC e nós convocamos o superintendente do INCRA, as empresas, e fizemos uma vistoria em torno de 10 dias atrás e demos 10 dias para que as empresas voltassem. Esse prazo vem esse amanhã. Como a empresa que cuida do Corga da Onça é a LL e ela já fez um serviço de três pontes naquela região, e vai fazer a ponte do Corga, onde foi até derrubada lá com motosserra, os moradores se revoltaram e derrubaram essa ponte, porque ela estava muito ruim, e a Prefeitura não pode atuar porque é obra que está no PAC, amanhã vem sendo o prazo, amanhã nós vamos notificar a empresa se eles não voltarem. Em 72 horas nós vamos cancelar o contrato com essa empresa, porque já é a quarta notificação para a LL, para a Jota da Silva e para a empresa Progresso, então a Progresso está fazendo pontes lá na região da Nova Era, e aqui a LL já fez três, como eu falei, a próxima é o Corgão, então não vai ter problema. Nessa estrada também nós estamos fazendo a ponte do sonho de todo morador, é a ponte de concreto, acho que você viu lá, do Corcacau, que em 120 dias nós vamos entregar a comunidade, com fé em Deus, já foi comprada as vicas, a empresa já comprou as vicas, está fazendo a base, ela vai voltar nos próximos dias já, deixar pronto para receber a vica. Então, eu acredito que em 120 dias nós vamos entregar a primeira ponte concreta da história do município de Confresa, então, os moradores do Corgão da Onça, que passam por lá, quem vai no Cachoeiro da Onça, dentro de, aí vamos colocar, 30 dias, a empresa tem que concluir a ponte do Corgão, que é as obras de arte, e não é só a ponte do Corgão, mas eu acredito que a empresa volta amanhã, até porque eu estou indo no Banco do Brasil agora para cobrar do banco para que faça a liberação, porque já foi feito tudo pela associação, pelo INCRA, então, não tem, a prefeitura não se envolve com o dinheiro, a gente só cobra, a gente só cobra, nem a associação também mexe com o dinheiro, só quem libera o dinheiro é o Banco do Brasil e o INCRA. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.